Estás a falar daquela do outro dia? Era uma média. Não, é esta. Está assim tão mal, como a voz disse. Está assim tão mal, como a voz disse. O bolo. Opa, está de canela. É de canela. A voz disse que estava horrível. Está de canela. Eu sei. Estás até a avançar. Eu gosto de o tipo que a Tatiana faz. Mais unido. Mas sabes porque é que fica assim, o dela? Porque ela não bate bem as claras. Estás a perceber. E este fica mais fofinho. Mas eu adoro, adoro a voz dela. E ela não gosta assim. Mas tu fizeste, não outra vez fizeste assim. Fábio! Porque estava, ora aí está, porque estava meio cru. Mas deixa eu comer, deixa eu comer. Olha, o meu triângulo já desapareceu. Está a tocar. Vires? Vou estar assim. O triângulo. Pode ser uma pessoa em triângulos aqui. Eu estava a dizer tipo, eu queria dizer uma quadradinha, os meus quadradinhos desapareceram desse triângulo. Isso. Podes desiliar aqui. Olha, ele desliga sozinho, mas desliga logo. Ah não, agora está ligado. Agora desliga. Já estava. Ele desliga sozinho. Já está. Agora despeja. O que é? Home. É. Home. O que é que quer dizer home? Casa. Já está, já está. Já estive a ver. Anda cá. Eu piquei, já piquei. Tira aquilo. Escorro. Eu não me chamo eu. Sim. Qual? Esco... Não. Isto é? Escoador. Escoador, isso. Como consegui dizer. Põe aqui dentro. Agora traz a panela e derrama tudo para dentro disso. Depois para estar... Para lá. Está a tocar. Vê lá. Um pedaço de madeira. Cuidado com o vapor. Afasta a cara. Despeja para ali. Pode se queimar. Cuidado para não tocar na panela. Isso é como naquele programa que eu... Estamos a falar. O tribo... Como é que é? Vamos a mandar. Podes mandar. É para tirar a água toda. Cuidado, não te encoste isso. Não, era das três tribos. Sim, vá. Queria. Aí, por acaso, adorava. Adorava. Mas como eu acho que eu fazia isso? Era um desafio. Olha, como ele é só. Exor desafio. Só que eu tomas banho uma vez por semana. Não me importava. Podes fechar assim. Tiras as batatas uma a uma, se quiseres também. Porque eu não quero queimar a menina e ninguém. Sabes? Pois, já tiraste a água. Agora, tem aqui aquelas... Deixa eu ver. Tira, tira isto. E a água e a batata. Podes tirar... Isso, vais tirar as batatas para o outro lado. Isso. Tira uma coisa dessa. E o tabuleiro, onde vais pôr as batatas. Tira o tabuleiro. É esse, pronto. Agora, tira a batata. Passa tudo por aí. Isso estava a dizer para derramar-se tudo aqui, que assim... Era só despejar as batatas todas para ali. Por exemplo, esta já podes despejar todas para aí. Assim vai ter que tirar uma a uma. Partiu-se. Não faz mal. Podes tirar esta também.